Fala pessoal, André Canso de volta e hoje a gente vai para mais um vídeo da nossa série de vídeos a respeito do mercado financeiro com a técnica de tape reading. O que é a técnica de tape reading? Ela é uma técnica de leitura de fita e aí para você que tentou achar conteúdo na internet para ver se tinha alguma referência de fora e não achou por tape reading, vou te dar uma dica. Lá fora, essa técnica é muito conhecida como order flow, porque aqui a gente adotou esse nome em referência à máquina chamada tape reading machine, que era uma máquina, está aqui em uma das fotos, que ela fazia a impressão dos preços à medida que iam saindo as negociações. Então, hoje essa máquina se traduz na ferramenta que a gente chama de times and trades, ou tempos e trades, que são os trades ao longo do tempo, que a gente tem uma fita dos negócios que são passados. Então, só recapitulando, aqui mais algumas fotos da máquina, chamado também de ticker tape machine, que é mostrando, imagina você operar com uma fita dessa aqui caindo para o chão. Mas tudo bem, aqui só fazendo uma recapitulação, a gente fez uma introdução, o que é o tape reading, a gente mostrou as ferramentas do tape reading, as principais, as plataformas têm muitas ferramentas que vocês podem explorar. Times and trades, que é onde aparecem os negócios que são realizados, fizemos aí um exemplo de operacional com o book e o times, o volume at price, que é onde a gente acompanha o volume, a ferramenta DOM, o ranking das corretoras, e aí, por último, a gente mostrou aqui um relatório de performance com algumas observações. Então, indo para a ferramenta aqui, eu quero hoje falar sobre uma coisa que é muito importante nas operações, seja em tape reading ou qualquer outra técnica, que são suportes e resistências. Para a gente poder ter uma ilustrativa, imagina que você tem uma bolinha de ping-pong, e você está aqui com a sua bolinha e ela fica pingando para baixo e para cima. Se você tivesse uma reta traçada aqui embaixo, como se fosse o chão, e uma outra em cima, como se fosse o teto, é como se você tivesse aqui embaixo um suporte e em cima uma resistência. Então, essa bolinha aqui, a hora que você pegar ela e começar a movimentar, ela vai vir aqui, deixa eu tirar esse branco que ficou aqui, ver se eu pego só a bolinha para a gente conseguir ver. Se você pegar essa bolinha aqui e começar a pingar ela, ela vem aqui e bate num suporte, vai para cima, bate numa resistência, vem para baixo, bate num suporte. E o que são essas barreiras, no caso do mercado financeiro? São justamente as áreas de volume de negociação, onde eu tive uma maior negociação de volume financeiro. Então, são áreas de interesse de negociação, seja onde o preço tem um valor baixo do preço que ele não passa ou um valor mais alto que ele também não passa até um determinado momento. Vamos desenhar mais uma linha aqui embaixo. Suponha que você estivesse com o preço aqui na parte de baixo, no mercado de alta, a bolinha está aqui, ela vem, bate, bate de novo, vai chegar num ponto que ela vai romper e aí a gente tem um rompimento, que também é um possível trade de rompimento. Ela vai pegar e atravessar para a parte de cima. Então, só uma questão de contextualização, o que seria um suporte e uma resistência. Se a gente pegar um gráfico, que é mais visível da gente olhar o que já passou, você vai ter que, que eu poderia traçar uma, aquele mesmo suporte que a gente colocou lá, uma linha da onde o preço não passa para baixo. Então, pode ver que ele veio aqui de cima, desceu 10 pontos, esse é um gráfico de dólar, ele desceu aproximadamente 10, 12 pontos. A hora que ele chegou aqui, ele encontrou um suporte, uma área onde o preço não passou, e aí ele voltou a subir e fez mais uma pernada aí de 25 pontos, mais ou menos. Qual que é a sugestão que eu vou dar para vocês para a gente começar a fazer a leitura de Tape Reading ou de Order Flow? Olhe um gráfico como esse aqui. Então, o que a gente tem aqui no gráfico? A gente tem aqui o dia 20 do 11, e o pregão começa às 9 horas da manhã. Então, eu tenho aqui a abertura do mercado, e ele teve um deslocamento de preço daqui até esse momento aqui, deu um respiro aqui embaixo, mas eu quero pegar essa pernadinha que ele deu aqui, e ele veio até aqui, que é mais ou menos em torno de meio de 15, segurou um pouco aqui, mais ou menos meio de 20, ele fez um pullback, que a gente fala, ele continua com uma tendência de alta, se você pegar aqui e traçar uma reta, ele está indo para cima, mas ele fez um retorno aqui que daria um trade em torno de 10 pontos, ou se você abrir o mercado, mais ou menos nesse período aqui, e você não conseguir um ponto de entrada, você poderia ter acompanhado para pegar esse retorno de pullback e entrar em continuidade na tendência de alta aqui. Então, a gente vai pegar esse momento aqui, que seria uma possível resistência do mercado, para poder fazer uma análise, eu tenho aqui dia 20 do 11, mais ou menos meio de 15, eu vou colocar até um pouquinho antes, eu estou usando aqui no meu replay, a ferramenta, a plataforma que é o Trid, então eu vou vir aqui, vou até apagar aqui para mostrar para vocês, como que eu peguei o replay, então eu venho aqui em cotações, replay de mercado, abrir replay de mercado, e eu vou carregar, o replay do dia 20, esse exemplo aqui eu vou usar o doll, que é o gráfico de dólar, então ele pergunta se eu quero confirmar, ele faz o carregamento do arquivo, isso vai depender também da qualidade da sua internet, se vai demorar ou ser mais lento, e aqui na hora de rodar o replay, eu vou colocar mais ou menos meio dia e 13, um pouquinho antes, daquele período de meio dia 15 que a gente viu, e aí uma observação, esse horário, meio dia 15, o horário de almoço, ele não é um horário muito bom para operar, ele é um horário com pouca liquidez, então o horário que seria um pouco mais líquido, para a gente operar, entre 9 até as 11, 11 e meia dependendo do dia, esse horário do horário de almoço, ele é um horário que, um horário que talvez você tenha aí uma falta de liquidez, para poder fazer a operação, mas vai dar para a gente visualizar algumas coisas, eu fiz uma modificação na minha tela, e eu deixei aqui um times and trades agrupado, e um times and trades aberto, vocês vão entender porque eu fiz isso aqui, o times and trades negócios, ou aberto, ao invés dele mostrar a separação, pelo comprador e vendedor, ele mostra tanto o comprador, quanto o vendedor, então ele tem o mesmo, a mesma agressão que apareceria aqui com 20 lotes, aqui aparece 4 agressões de 5, lembrando que o dólar cheio, a quantidade mínima que você consegue negociar, são 5 contratos, então a gente está aí, a plataforma carrega o replay, eu vou dar um ok aqui, no replay, você tem a opção de acelerar, e você tem a opção de colocar mais lentamente, então isso aqui ajuda, se você não estiver conseguindo acompanhar, os negócios que estão saindo aqui, vou dar um pause aqui, você pode diminuir a velocidade, para ficar mais fácil, principalmente no começo, se você não é acostumado, com a leitura do fluxo de ordem, do tape reading, então o que a gente tem aqui na minha tela, eu tenho o DOM, que é uma ferramenta, que mostra a profundidade do mercado, e eu tenho um agrupamento, por quantidade de ordens, que eu tenho aqui, quantidade de contratos, em cada nível de preço, eu tenho o book de ofertas, que ele mostra as intenções, não são os negócios já executados, e eu tenho aqui, minha ferramenta times and trades, que vai mostrar os negócios, efetivamente que aconteceram, e do lado aqui, eu tenho o volumet price, que me traz os negócios, que estão sendo executados, nos últimos um minuto, dois minutos, de acordo com o que você colocou, pelo volume, então eu tenho aqui, a diferença de volume, como a gente vai olhar, mais ou menos de meio dia 13, até meio dia 20, 25, que foi a hora que aconteceu, aquele movimento, que a gente viu aqui no gráfico, esse período aqui, então eu vou pegar aqui, vou colocar 10 minutos, o meu ranking de corretoras, vou colocar aqui também 10 minutos, para a gente poder tirar algumas informações, se for o caso, e aí eu vou colocar o replay para rolar, e vocês podem perceber, que assim como a gente tem aqui na visão gráfica, que eu tenho uma, eu tenho aqui uma, opa, deixa eu só pausar aqui, para não perder o replay, eu tenho aqui, a gente tem no gráfico aqui, um direcionamento para cima, vou pegar minha setinha aqui, tem uma tendência de alta, tem esse volume embaixo, que está atrapalhando, então ele veio aqui em alta, até aqui, então teoricamente, eu tenho um volume comprador maior, uma expressão compradora maior, se vocês olharem aqui nos negócios, que estão saindo, eu tenho uma quantidade maior de compras, então esse lado aqui é o comprador, esse aqui é o vendedor, o que aparece em verde, são as agressões de compra, e nitidamente, eu tenho mais agressões de compra, do que de venda, nesse momento, com contratos não tão grandes, até pelo horário, que a gente está olhando isso aqui, mas eu tenho nitidamente, uma agressão de compra, então o que a gente tem, lá no gráfico, a gente sabe, isso aqui é um estudo, então eu já verifiquei antes, o que já aconteceu, que eu vou ter aqui, uma resistência acontecendo, mais ou menos entre, o 75 e o 77, você pode ver aqui, pelo pavio do candle, na leitura gráfica, que os compradores, eles tentaram ir lá em cima, não conseguiu e voltou, então isso é uma questão, de análise gráfica, mas ele veio aqui, até mais ou menos o 77, e voltou aqui para o 75, e daí ele começa a cair, vamos voltar lá para o nosso replay, o que a gente busca, identificar nessas ferramentas aqui, quando eu estou fazendo essa leitura, no book de ofertas, eu vou buscar possíveis compradores, ou vendedores, que estão subindo o lote, que a gente fala, que é colocando lotes, em níveis superiores de compra, ou em níveis inferiores de venda, e talvez até, algum comprador ou vendedor, que esteja, segurando a venda, então se você olhar aqui, no nosso volume at price, eu tenho mais barras verdes, ou seja, eu tenho que, confirma o que eu estou lendo aqui, no times and trades, eu tenho mais negócios, na compra, ele vai subindo, com uma pressão de compra, uma agressão, de compra, se você der uma olhada aqui, vou até, só o que eu comentei, aquela hora, se você, olha aqui, por exemplo, ativa, fez uma agressão, no 73, com, aqui está aberto, então eu tenho aqui, quem agrediu na compra, ativa, e se eu olhar do lado aqui, são 30 contratos, então aqui eu só estou olhando aberto, e para poder marcar depois, para a gente identificar um ponto aqui, na leitura de fluxo, eu tive uma agressão da renascença, deixa eu aproveitar esse lote da renascença aqui, o que eu costumo fazer, para poder, facilitar, a nossa identificação, com relação a, espera aí, com relação, ao que está saindo na tela, eu faço isso aqui, deixa eu, botar isso aqui bem para baixo, eu venho aqui, nos meus lotes, e coloco um times and trades, com uma quantidade destacada, acima de uma quantidade mínima, então vamos colocar aqui, acima de 50, 50 contratos, até nesse período do dia, vou colocar até, um pouquinho menor, quantidade mínima, acima de 30, então a gente tem aqui, volumes maiores de compra, que são, os mesmos, que estão saindo aqui, os mesmos aqui, é apenas uma, diferenciação de visão, então, se vocês derem uma olhada, ele chegou aqui, no preço 76, que é, a gente tem mais facilidade, de ver o preço, que ele está, no DOM, que ele mostra a profundidade, ele bateu a máxima, no 77, aqui eu tenho, agressão de compra, eu tive aqui, 20 lotes no 77, e se vocês olharem, praticamente, não tem agressão de venda, até esse momento, agora entrou um pouco, aqui de agressão de venda, mas até então, eu não tinha, agressão de venda, só que o preço, não passou, eu posso ter, essa situação, por uma ausência, de comprador, que a gente chama, de exaustão, ou por uma absorção, de alguém, que está vendendo escondido, e é onde eu vou olhar, aqui, no meu book, para saber, se eu tenho, algum, algum player, que está segurando, o mercado, se eu olhar, do lado de cá, eu já vejo, que nas agressões de compra, eu tenho a Tullet, aparecendo, como contraparte, de venda, ela até aparece, aqui, inclusive, no saldo, como o terceiro comprador, ela tem um saldo, de venda, de 195, e 160, é um saldo passivo, ou seja, ela fez, esse saldo, de venda, não agredindo, não efetivando o negócio, mas colocando, um lote, aqui no book, se eu olhar, um pouquinho mais, eu tenho aqui, por enquanto, eu tenho a Tullet, aparecendo, e se eu olhar aqui, eu tenho a ideal, também, então, o que eu já deixei pronto, aqui, o que a gente vai fazer, que a ferramenta, a plataforma, te permite, eu vou vir aqui, no book, de ofertas, vou clicar aqui, em corretoras, configurar, o destaque, das corretoras, e eu vou, configurar um destaque, para Tullet, e vou configurar, um destaque, para a ideal, e eu vou vir aqui, e vou pedir, para destacar, as corretoras, eu vou fazer, eu vou fazer isso também, nesse aberto aqui, não nesse, de negócio agrupado, eu vou fazer no aberto, corretoras, e vou destacar também, a ideal, e a Tullet, lembrando, que o vermelho, é uma agressão de venda, e, o verde, é uma agressão de compra, ou seja, se eu tenho aqui, uma compra, que a Tullet, está sendo a contraparte, ela está sendo, uma, ela está representando, um saldo passivo, vocês já veem, já conseguem verificar, aqui no book, que eu tenho a ideal, aparecendo no book, então vamos soltar o replay, e, se vocês olharem, eu tenho a ideal, com cinco lotes aqui, 75, a gente teve, agressão de compra, e a ideal, continua aqui, desceu para o 74, o lote da ideal, continua aqui, eu tenho, negócio saindo, de agressão de compra, e a ideal, continua aqui, que possivelmente, é isso aqui, as corretoras, as grandes instituições, elas operam, com robôs, e pode ser, que alguma instituição, tenha, sei lá, quantos lotes, a gente nunca vai ter certeza, de quantos lotes, a instituição, tem para negociar, mas olha aqui, a Tullet também, teve 25, voltou 25, se vocês quiserem, diminuir a velocidade, vocês podem vir aqui, diminuir, para que aconteça, de forma mais lenta, e vocês possam, acompanhar, o que está acontecendo, a Tullet tinha 25, houve uma agressão, e ela, voltou com os 25, o lote da Tullet, foi consumido, a ideal, está nos 6,5, e se você, for acompanhando, você vai ver, que elas estão, recolocando, os lotes, então, nesse ponto, é interessante, a leitura do book, para que eu, identifique, os possíveis, compradores, e vendedores, seja na alta, ou na baixa, quando você está, avaliando o movimento, que podem, está segurando, o movimento, nesse caso aqui, ele veio até o 77, ele não passa, ele teve aqui, agressão de 20 lotes, no 77, considerando, um time frame, de 10 minutos, aí, tem 405 lotes, de saldo, já no 76, mas, o preço não sobe, e se você olhar, aqui do lado, você tem a ideal, lá em cima, a gente tinha, a Tullet, que continuam, aparecendo, como, contraparte, das, agressões, de compra, nesse momento aqui, a gente não tem, subsídio completo, para uma tomada, de decisão, pode ser que você, que o mercado, continue tentando segurar, e chega, numa hora que ele rompe, mas, o que que acontece, à medida que esse, esse movimento, vai acontecendo, e se eu for diminuindo, o tempo aqui, por exemplo, 5 minutos, hoje eu tenho, aqui eu tenho, ele veio do 65,5, e foi até o 77, se esse, pool de preço, continua a reduzir, e eu tenho aqui, por exemplo, ele vem até o 73, e o 77, eu posso pensar, em um trade, de rompimento, eu compro aqui, a hora que ele romper, esse 77, para pegar a continuação, do movimento de alta, que a gente viu lá, que está acontecendo, se ele chega no 77, e ele não passa, eu posso tentar, um trade, de contratendência, fazendo uma venda, colocando o stop, acima do 77, aqui por exemplo, do 78, para tentar pegar, essa reversão, ou então, um pullback, que foi o que aconteceu, ele fez um pullback, de mais ou menos, 10 pontos, e depois ele continuou, a subida, a tendência de alta, lembrando, que 10 pontos, no dólar, se você tiver, com um contrato, é 100 reais, então, não é um pullback, tão curto, um movimento, que você poderia, ter aproveitado, identificando, e aqui, o que seria o ideal, ele segurou no 77, eu vou vender no 76, se você tiver, uma leitura de contexto, que te dê, uma certa segurança, tudo bem, mas no momento, que eu estou aqui, meio dia, e 18, sem volume, com pouco negócio, saindo, eu precisaria, de um vender, um pouco mais abaixo, pagando, um preço de stop, mais alto, mas para pegar, uma confirmação, de que o movimento, está acontecendo, eu já tenho aqui, negócios na venda, eu tive aqui, o BTG, agredindo 100, no 75, a modal, agrediu 100, no 74, eu já começo, a ter, o times and trades, ficando um pouco, mais vermelho, que indica, agressão de compra, e você vê, que o preço, já não vai mais, até o 77, então, nesse momento aqui, parece que a agressão, de compra, ela deu uma calada, e o ideal, continua aqui, lembra que a gente, marcou aqui, ideal, está na contraparte, de venda, os lotes, continuam sendo renovados, aqui no book, a Tullet, continua aqui, como um dos maiores, vendedores, nesses últimos 10 minutos, com saldo passivo, de quase o total, do que ela tem aqui, um saldo de 300, e um saldo de 2,65, então, qual que é a minha sugestão, para você, que está começando, com a leitura de fluxo, também conhecido, como tape reading, e você quer, aprender, como que eu identifico, os movimentos, vem aqui do gráfico, pega uma, região, em que você identifica, que houve, uma, uma mudança de sentido, e aí, seria interessante, você até pegar, como eu fiz aqui, eu tive uma pernada, bem grande de alta, chegou nesse ponto, aqui ele parou, porque vai ter, algo significativo, nesse ponto, provavelmente, seja de exaustão, seja de absorção, e aí, você consegue, pegar isso no replay, olhar, carregar na plataforma, e verificar, o que aconteceu, nesse momento, a leitura de fluxo, ela, exige, tempo de tela, você tem que acompanhar, para você começar, a identificar, no ativo, que você escolher, qual que são, os lotes significativos, o que que, movimenta o ativo, nesse estudo de caso, que a gente está fazendo aqui, eu estou considerando, só os preços, mas eu teria que considerar, aqui também, os horários de notícia, ativos correlacionados, como índice, como petróleo, ativos que influenciam, nesse ativo, que eu estou olhando aqui, nesse papel, que eu estou olhando, se eu fosse pegar, uma ação, da mesma forma, o que que afeta, essa ação, na verdade, a operação, no mercado financeiro, só para a gente, comentar, olha o tanto, que a Tullet, está na parte, na parte vendedora, que continua aumentando, a absorção, que ela tem aqui, das agressões de compra, que estão aparecendo, então, quando você faz, uma entrada, no mercado financeiro, você nunca vai ter certeza, do que que os players, vão fazer, o mercado financeiro, ele trabalha, em cima de probabilidades, e o que a gente faz, aqui, numa leitura como essa, é aumentar, a probabilidade, de que eu esteja certo, numa compra mais barata, para vender mais caro, ou numa venda mais cara, para vender mais, para comprar mais barato, então, o nosso objetivo, é olhar o contexto, do ativo, de onde ele veio, para onde ele vai, e aí, se eu fosse olhar o gráfico, aqui, eu poderia colocar no diário, para verificar, vou botar o Dolfut, aqui, eu poderia olhar no diário, para ver, quais são os pontos, onde houve, maior negociação, nos últimos dias, para que eu olhe, de onde ele veio, como que ele se comportou, nos últimos dias, olhar nos 60 minutos, para ver se teve, alguma movimentação, algum ponto, que foi, mais importante, do que os outros, ver, as notícias, que vão sair no dia, que são relevantes, cada ativo, tem notícias, importantes, que afetam, e a economia, no caso do dólar, é uma moeda, que tem impacto, de diversos pontos, e aí, com essas informações, mais uma leitura, de negócios executados, e volume, você consegue, aumentar, a probabilidade, de acerto, na sua operação, tá bom pessoal, então, isso aí, foi mais um vídeo, um início, da leitura de fluxo, o ideal, é que, quando a gente, vai operar, a gente encontrasse, bons suportes, e boas resistências, só que, se fosse, estalar o dedo, e saber, como diz o outro, eu pegava, tudo que eu tinha, vendia, e colocava, no trade, que eu tenho certeza, que vai dar certo, isso não existe, a gente tem, uma probabilidade maior, e entra, outros pontos, como gerenciamento, de risco, como o cálculo, de, o payoff, que você tem, da operação, a relação, de acerto, a relação, de quanto, que você ganha, para quanto, que você perde, que até a gente comentou, no vídeo passado, para você chegar, num ponto ideal, e começar a ter, lucros, com as suas operações, nesse momento, se você está começando, no tape reading, você tem que, buscar, uma leitura, um entendimento, das movimentações, para que você consiga, utilizar, essas ferramentas, seja, o tape reading, isolado, seja, o tape reading, com um gráfico, a mais, então, eu poderia vir aqui, nessa plataforma, eu estou com duas plataformas, abertas, mas eu poderia vir aqui, e colocar um gráfico, que mostra também, o dólar, para acompanhar, seja, num gráfico, de 5 minutos, se você quiser, operar mais curto, um gráfico, de 15, ou então, um gráfico, de renco, ou de pontos, que ele vai mostrar, onde que o, até onde o preço parou, você tem uma visão, até um pouco mais, mas no caso do dólar, uma visão, até mais fácil, se você for usar o gráfico, ou o gráfico, de pontos, ou o renco, que são gráficos similares, e aí, você consegue identificar, quem que está fazendo, o preço subir, quem que não está, deixando o preço subir, a gente continua, tendo a ideal, aqui na contraparte, dos negócios, provavelmente, um robô, de um grande player, o Atlet, continua aqui, sendo significativo, no passivo, eu tenho também, o BTG, que a gente não, não olhou aqui, mas ele aparece, também, como um vendedor, passivo, que provavelmente, foram os players, que seguraram, essa subida, e aí, você poderia ter, aproveitado aqui, se eu tivesse, vendido aqui, no 74, no 75, eu já tinha um trade curto, ou podia segurar, um pouquinho mais, lembrando, que se você está fazendo, um trade de contra tendência, você não tem que buscar, alvos longos, porque, pode ser uma reversão, de movimento, sim, mas no normal, você vai ter, um pullback, que é um movimento curto, para a continuidade, da tendência, então, se você é iniciante, procure identificar, a tendência do mercado, só olhar, se você quer, de forma simples, olha aqui no gráfico, como que está, a movimentação do preço, então, se você olhasse aqui, entrei, mais ou menos, nesse ponto aqui, você tem, uma tendência clara, de alta, com topos mais altos, e fundos mais baixos, então, nesse caso aqui, o recomendado, seria você operar, na tendência, mas, você tem a possibilidade, de aproveitar, operações de contra tendência, que foi esse exemplo aqui, que a gente analisou, tá bom pessoal, não é inscrito no canal, lembra de se inscrever, marca o sininho, acompanha essas playlists, hoje, o dia que eu estou gravando o vídeo, é sábado, eu comecei, uma nova série, sobre, educação financeira, a gente fez um vídeo, introdutório, e, eu preciso até, colocar aqui na playlist, a gente lançou um vídeo, hoje, sobre educação financeira, quanto que eu ganho, quanto que eu gasto, a gente falou aí, de receita e despesa, não esquece de conferir, uma matéria, muito importante, principalmente, para quem está, pensando em investir, a gente começou aí, do início, assim como a gente está, fazendo com o tape reading, e a tendência, é a gente expandindo, com novos conhecimentos, abração pessoal, e aí,